Nos próximos capítulos da novela Travessia, Otto será levado a um presídio e os vilões não perderão a oportunidade de rir do rapaz. Moretti faz uma visita na cadeia a Otto e o constrange do pior jeito possível. Logo depois, Núbia e Ari também correm para tirar Sarro e humilhar o namorado de Brisa. É nesse momento que a mãe do Otto aparece. A milionária revela um segredo e tira Otto da cadeia com o seu poder e influência. Ela vai se vingar do Moretti, da Núbia e do Ari de uma forma sensacional. Eles que se preparem, vai ser um castigo pra cada. Tudo poderá acontecer quando Otto estiver sendo preso. A polícia o encaminha para um presídio e Otto é colocado em uma cela. Não demora muito, até que o rapaz é avisado de sua primeira visita. Curioso, ele questiona consigo mesmo. Quem será que veio até aqui? Será que é a Brisa? Otto vai até a sala de visitas e dá de cara com Moretti. Nervoso, o rapaz questiona. O que você tá fazendo aqui? Moretti dá risada e responde. Eu vim ver com os meus próprios olhos, Otto. Eu vim ver a sua queda. Otto diz. Se eu estou aqui, a culpa é sua. E você sabe muito bem disso. Moretti dá risada e fala. Se você está aí, é porque merece. Você foi um incompetente, Otto. Tinha tudo nas mãos e resolveu jogar no lixo. Tentou me ferrar, mas se esqueceu de que sou muito mais esperto. Otto pede. Vai embora, Moretti. Moretti avisa. Eu vou fazer o possível pra você apodrecer dentro dessa cadeia, Otto. No que depender de mim, você nunca mais verá a luz do sol. Moretti continua dando risada e humilha Otto de todo jeito que pode. Até que se cansa e vai embora. Otto volta para a sua cela e sofre. Eu sei que eu errei, mas outras pessoas também tinham que estar aqui. Momentos se passam e Otto é avisado de outra visita. Quando vai até o local, Otto dá de cara com Ari, acompanhado de Nubia. Nervoso, o namorado de Brisa questiona. Vocês vieram rir da minha cara, não foi? Nubia tira sarro e comenta. Até que você não é tão burro quanto eu pensei. Eu vim rir da sua cara sim. Eu sempre soube que tu não prestava. Ari diz. A gente quis ver com os nossos próprios olhos, Otto. Você tá num lugar que merece estar. Rodeado de gente do seu tipo. Otto diz. Vão embora. Vão arrumar alguma coisa pra fazer. E me deixem aqui. Nubia pergunta. Tá nervosinho, é? Dá vontade até de tirar uma foto e mostrar pro Tonho. Contar que ele nunca mais vai te ver. Porque tu não vale um real. Ari comenta. Eu espero que você esteja gostando da sua nova casa, Otto. Porque é aí mesmo que tu vai morar por um bom tempo. Sem paciência, Otto diz. Se vocês já falaram tudo o que tinham pra falar, eu vou sair. Nubia dá risada e diz. Isso, sai mesmo seu covarde. É isso que você é. Ari diz. Vamos ver se a Brisa abre os olhos agora e percebe o tipo de gente que ela tava se envolvendo. O tipo de gente que ela deixava o meu filho chegar perto. Mesmo furioso, Otto consegue segurar toda a sua raiva e volta para a sua cela. A noite inteira se passa e em nenhum momento, Otto deixa de sofrer pela situação. O namorado de Brisa chora por estar preso injustamente e não consegue pregar os olhos em nenhum momento. No outro dia pela manhã, Otto é avisado de outra visita esperando por ele. Já nervoso, ele questiona. Quem será que veio me humilhar dessa vez? Quando Otto vai até o local das visitas, ele vê uma mulher que jamais viu antes e pergunta. Pois não? Pediu pra falar comigo? Quem é a senhora? A mulher fica com lágrimas nos olhos quando vê Otto e diz. Meu nome é Cristina, mas pode me chamar de Cris. Eu vim te ver, Otto. Saber como você está. Conversar um pouco com você. Otto diz. Algum advogado te mandou aqui? Seja quem for, saiba que eu não tô legal. Mas eu vou me acostumar. O Moretti, o Ari e a mãe dele já vieram aqui tirar sarro de mim. Jogar na minha cara que eu vou passar um tempo preso. Otto continua conversando com a mulher misteriosa. E ela escuta tudo. Quando eles terminam de conversar, a mulher conta. Otto, eu estou sabendo de toda a sua situação. Do seu namoro com aquela moça, a Brisa. Eu sei como você veio parar aqui e também sei quem está te prejudicando. Mas saiba que eu já contratei os melhores advogados do mundo pra cuidar do seu caso. E eu tenho boas notícias. Otto estranha e questiona. Quem é você? Quem te mandou aqui? A mulher responde. Eu sou milionária, Otto. Muito mais rica do que o Moretti e o Guerra Juntos. Eu vou te tirar daqui. E ainda vou ferrar todo mundo que te prejudicou. Otto não entende nada e diz. Eu duvido que qualquer advogado consiga me ajudar. A mulher diz. Nós já conseguimos. O seu habeas corpus foi expedido hoje cedo. Você vai ser liberado assim que essa conversa acabar. Quando escuta aquilo, Otto arregala os olhos e pergunta. Que? Não tem como. Isso é impossível. A mulher diz. Eu disse que eu era rica e poderosa, não disse? Eu consegui te tirar daqui. Agora vamos nos vingar deles. Otto pergunta. Mas quem é você? Por que está fazendo tudo isso por mim? Alguém te mandou aqui? Foi algum concorrente do Moretti? Algum inimigo dele? A mulher responde. Agora o Moretti é meu inimigo. Mas eu estou fazendo isso, Otto. Porque eu sou a sua mãe. E tenho uma dívida com você, meu filho. Otto arregala os olhos mais ainda. E fica paralisado quando escuta aquilo. O rapaz arregala os olhos e questiona. O que foi que você disse? Não. Não pode ser. A mulher chora e conta. Me desculpa, meu filho. Mas eu precisei te abandonar quando ainda era bebê. Porque eu não tinha condições de te criar na época. Otto continua pasmo com tudo que escuta. E enquanto isso, a notícia da soltura dele roda toda a cidade. Quando lê que Otto foi solto, Moretti entra em pânico e questiona. O Otto foi solto. Não. Isso não pode estar acontecendo. Deve ser um pesadelo. Não tem como Otto ter sido solto. Moretti continua lendo a reportagem. Fica mais furioso do que já ficou em toda a sua vida. E fala. Isso não pode ficar assim. Se o Otto pensa que ele vai ficar livre. Ele está muito enganado. Com todo o ódio do mundo, Moretti sai correndo à procura de Otto por toda a cidade. Quando eles se encontram, Otto questiona. O que você quer, Moretti? Eu não estou podendo falar agora. Moretti questiona. Por que não? Está aproveitando a sua liberdade? Pois aproveite bem, porque você vai voltar para a cadeia já já. Otto pergunta. Do que você está falando, cara? Moretti responde. Eu estou dizendo que eu vou mover mundos para te colocar atrás das grades outra vez, seu infeliz. Moretti ameaça Otto sem imaginar que, nesse momento, a mãe de Otto está ouvindo tudo. Nervosa, ela fala. Ah, Moretti. Você não deveria ameaçar o meu filho. Você vai ter uma surpresa. No caminho de volta para a casa de Stênio, Moretti sente uma pancada muito forte bater na sua cabeça. O vilão desmaia. E instantes depois, acorda desnorteado. Sem saber onde está, Moretti questiona. Que lugar é esse? O que está acontecendo comigo? Por que a minha cabeça está doendo desse jeito? De repente, a mãe de Otto aparece na frente de Moretti e avisa. Eu te trouxe até aqui para a gente acertar umas contas, Moretti. Moretti tenta se mexer, mas percebe que está amarrado e fica ainda mais nervoso. Que porcaria é essa? Tira esse negócio de mim. Me solta agora. A mulher o encara no fundo dos olhos e avisa. Acho melhor você ficar bem quieto antes que piore para você. A mãe de Otto ameaça Moretti e avança em cima dele. O pilantra começa a ficar com medo da mulher e quase faz xixi nas calças. Desesperado, Moretti pergunta. O que você quer comigo? Quem é você? É dinheiro que você quer? A mulher dá risada e fala. Você não tem noção do prazer que é te ver com medo. Eu estou adorando. A mulher avança em Moretti outra vez e ele implora. Por favor, não faça nada comigo. Por favor. Eu faço o que você quiser, mas me deixe em paz. Por favor. A mulher avisa. Eu vou contar o que você tem que fazer daqui em diante. Desapareça da vida do Otto de uma vez por todas. Suma da vida dele. Ainda tremendo de desespero, Moretti diz. Eu vou sumir da vida do Otto. Eu juro pra você que eu nunca mais vou chegar perto dele. Eu juro. A mulher diz. Se eu ficar sabendo que você tentou se aproximar do Otto, de qualquer jeito que seja, eu vou acabar com a sua vida. Vou te mandar pra dentro de um caixão bem fundo da terra. Me escutou? Moretti começa a chorar e responde. Eu escutei. Eu não vou chegar perto do Otto. Eu prometo. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vou deixar o Otto em paz. Eu juro. A mulher avisa. E tem mais uma coisa que você vai fazer. A mãe de Otto manda Moretti fazer uma coisa e o deixa sem reação. Enquanto Moretti vai obedecer a mãe de Otto, a mulher corre até Núbia e Ari pra colocar a sua outra vingança em prática. Cris se encontra com os dois e avisa. Eu vim aqui dar um recado pra vocês. Dizer que eu sou muito boazinha e, portanto, não vou fazer nada por enquanto. Vocês dois vão sumir da vida do Otto e da Brisa. Vão deixar o meu filho em paz. Se não... Núbia a interrompe e dá risada. Já entendi tudo. Você é mãe do Otto e veio defender o seu filhinho? O que tu acha que pode fazer contra a gente? A mulher responde. Não queira pagar pra ver. Eu sou dez vezes mais rica que esse guerra. Consigo acabar com vocês dois com um estalar de dedos. A mulher sai andando. A Ari pesquisa o nome dela na internet e diz... Mãe, ela é tudo isso que disse mesmo. Ela saiu na lista das pessoas mais influentes do mundo esse ano. Núbia entra em choque e fala... É melhor a gente ficar longe dela mesmo. Fiquei até com medo do jeito que ela disse. Momentos depois, Otto recebe a notícia de que Moretti retirou a denúncia contra ele. E não terá mais que voltar pra cadeia. Emocionado, Otto perdoa sua mãe e a apresenta para a brisa. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.